Você quer evangelizar o mundo? Evangelize primeiro a sua família. Sua família, você não tem obrigação, entenda isso aqui, você não tem obrigação de ganhar sua família para Jesus. Mas você tem que ter o compromisso de ser uma testemunha fiel para cada um deles. Eu sempre expliquei aqui que há uma diferença gigantesca entre orar por coisas e orar por pessoas. Coisas não tem vontade, mas quando você começa a querer ser exatamente essa testemunha fiel para a sua família, e você ora pela sua família, há uma promessa bíblica envolvida nessa história. Crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então eu oro pela minha família, não há garantia nenhuma que Deus vai salvar a minha família amanhã. Algumas pessoas são salvas no dia seguinte, outras numa outra semana, outras daqui a um ano. Tem gente que só vai ser salvo daqui a 10, 15, 20 anos. Tem gente na minha família que talvez só se conventa depois que eu morrer. Mas eu confio que Deus é fiel à sua palavra e vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Amém. 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 Amém.